Muito bom dia! Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer uma palavra de Deus pra você, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Uma palavra que eu tenho certeza que ela vai falar grandemente no seu coração, em nome de Jesus. Amém, querido? A gente tá aqui todos os dias, às seis horas da manhã, sempre trazendo uma mensagem de Deus, uma oração pra sua vida. Às dezoito horas, a gente também tá aqui pra glória de Deus. E sempre, no período do dia, a gente tem uma mensagem de Deus pra sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Que Deus, Ele vier te abençoar grandemente pra glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Eu quero dizer pra você que não é inscrito e pra você se inscrever aqui. O nosso canal aqui é um canal de bênção. É um canal que veio pra abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? E não se esqueça, tá? Deixa o seu nome aqui nos comentários, que eu oro todos os dias pelas suas vidas. Todos os dias eu estou orando, intercedendo pela sua casa, pela sua família. Se você crê no poder da oração, coloque o nome aqui. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amados, Deus me deu uma palavra aqui. Está no livro de Marcos, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. A partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. E partindo dali, chegou a sua terra. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia, Não há profeta, nem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade deles, e percorrendo as aldeias vizinhas, ensinando. Querido, olha que palavra para os nossos dias de hoje. Jesus foi em Nazaré, na cidade onde ele foi criado. Não foi na cidade onde ele nasceu, porque ele nasceu em Belém, mas na cidade que ele foi criado. E as pessoas lá, querido, não acreditavam muito nele. Porque, você imagina, Jesus foi criado ali naquele lugar. Era um menino, corria para lá e para cá, e era tudo bem, era normal. Aí Jesus sai dali, volta, e volta fazendo maravilhas, milagres, falando em nome de Deus. E aí as pessoas se escandalizavam nele. Mas isso aí não é o filho de Maria? É o filho de Mariazinha que, com todo o respeito, eu imagino a intimidade que as pessoas tinham com Maria. Não é o filho da Mariazinha que mora ali na esquina fulano de tal? Não é o irmão do Tiaguinho? Acho que não conhece as irmãs dele, que vêm buscar água aqui, não sei o que. Sabe aquela coisa de vizinho, de parente, de chegados? Eles não acreditavam que Jesus podia fazer aquelas coisas. E aí o triste, querido, é que Jesus não pôde fazer muitas maravilhas ali. Não pôde fazer muitos milagres ali. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Por que que muitas pessoas não recebem milagres? Por causa da incredulidade delas mesmas. Elas olham para os problemas delas e falam assim, Ah, isso aqui não vai acontecer não. Não, não tem como acontecer. Não dá. Não tem como. Não vai acontecer. E aí Jesus não tem como operar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus não pôde fazer milagres ali, mas não era porque ele não queria. É porque o povo não acreditava. O povo não creu. Como que Jesus vai fazer se você não acredita? Como que Jesus vai fazer? Jesus não pôde fazer milagres ali. E o triste, querido, ele saiu daquele lugar, não voltou mais. E o povo não foi abençoado por completo ali. Porque desconfiou. Porque não acreditou em Jesus. Porque olhava com os olhos carnais. Não conseguiam olhar com os olhos espirituais. Olhem com os olhos espirituais. Não sei qual o problema que você tem aí. Não sei qual a causa que você está enfrentando. Não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas nós sabemos o Deus que nós estamos adorando. Nós sabemos o Deus que nós estamos buscando. E eu creio, querido, que este mesmo Deus de hoje, esse mesmo Jesus de hoje, ao qual eu prego, é o mesmo que estava lá em Nazaré, querendo fazer milagres. Querendo fazer obras. E o povo não estava acreditando. É o mesmo. É o mesmo. Então não vamos cair no mesmo erro. Vamos acreditar em nome de Jesus Cristo. Vamos crer em nome de Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos estar orando, intercedendo, buscando a Deus. Porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Amado Deus eterno Pai, eu já quero te agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo por essa grande palavra a qual o Senhor nos trouxe, meu Pai, no dia de hoje. Pai maravilhoso, eu sei isso, meu Pai, que muitas das vezes das lutas, os teus filhos ficam desanimados, os teus filhos ficam querendo desistir, os teus filhos não acreditam mais, mas é pelas lutas, ó Deus, é pelas batalhas, é pelas porradas da vida que nós levamos, ó Pai. Pai, não leve em consideração, Senhor meu Pai, a nossa falta de fé. Mas que o Senhor venha abençoar, Senhor meu Pai. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos agora, meu Pai. Dá o milagre sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Cura, meu Pai. Liberta para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Creia que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Creia que Deus pode restaurar a sua vida, o seu casamento, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Que Deus venha te abençoar grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Um grande abraço. Amém. 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 Amém.